Oração do dia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, em Tuas mãos eu coloco a minha vida e toda a minha família. Ajude-nos a vencer as batalhas que surgirem neste dia. Guie os nossos passos e livre-nos de cair-nos nas armadilhas do inimigo. Tire de nós tudo o que não é Teu. Restaure as nossas forças e aumente a nossa fé. Fica conosco, Senhor. Abençoe nossos lares. Proteja-nos de todo o mal. E dê cada vez mais fé para servir-te. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Um santo e abençoado dia a todos nós. Amém.